Você está me dizendo que ia lendo o capítulo, depois que lia o capítulo, ia grifando na medida que ia lendo, e ao final da leitura do capítulo, você pegava todos aqueles grifos e transformava em resumo. Só que talvez você estudou, sei lá, uma hora, uma hora e meia. Quando você pegar aquela quantidade imensa de informação e for começar a resumir, você vai gastar muito mais tempo. Você vai precisar recuperar as ideias do começo do capítulo, então você vai ter uma certa dificuldade. O que é que eu recomendo? À medida que você for lendo e sintetizando as principais ideias, da forma que eu recomendei aqui no curso, você vai já fazendo o seu resumo. E aí você vai ter um resumo rápido, bem sintético e que vai facilitar muito a sua revisão. E você vai perder um tempo enorme resumindo e corre o risco de querer copiar muita coisa. Então siga as instruções que você vai fazer muito mais rápido o resumo. Então siga as instruções que você vai fazer muito mais rápido.